Música Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Esta é a Rádio Vantigano, junto com Vatican Media e Vatican News Que passa a transmitir direto da Basílica de São Pedro, no Vaticano A Santa Missa presidida pelo Papa Francisco A Missa de Natal, a Missa do Galo A Igreja anuncia solenemente o nascimento de Jesus Nos estúdios, Silvonei José, junto conosco também Padre Renato dos Santos, boa noite para o Renato Boa noite, Silvonei, sempre uma grande satisfação E uma alegria estarmos trabalhando juntos Para transmitir essa celebração tão solene Tão cheia de beleza, tão cheia de graça Porque é uma celebração tão cheia de Deus Uma saudação também ao nosso querido amigo O Giliardo que está conosco Giliardo, que alegria tê-lo conosco mais uma vez Seja bem-vindo Alegria nossa, saudação, Silvonei, Padre Renato E a toda a nossa comunidade de língua portuguesa Espalhada por todo o mundo Celebrando mais um Natal de nosso Salvador O Giliardo que está conosco Procissão de entrada Termina a procissão inicial Nós teremos O canto da calenda O anúncio do Natal Que se lê Nesse dia E que se apresenta como uma esplenda recapitulação Da espera universal Do dia que já chegou A realização do advento do Senhor Jesus é o maior presente da nossa vida Não há presente maior Melhor e mais sublime Para esta noite Do que a celebração do Natal Do nosso Salvador Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque visitou E libertou o seu povo O que Deus realiza no meio de nós Nesta noite E que nós contemplamos É a sua visita à humanidade Não se trata de uma visitinha qualquer É o Senhor nosso Deus Que vem nos libertar De tudo O que nos mantém cativos Prisioneiros Pecadores Orgulhosos Gananciosos Soberbos Das tantas coisas Que geram laços de morte Na vida humana Jesus Venho habitar entre nós Como nosso Salvador E libertador O que vamos celebrar nesta noite Não é apenas a recordação De um acontecimento passado De uma noite feliz e abençoada Que o Deus menino nos abençoe Que tenhamos Uma noite Santa E alegre Uma saudação As emissoras de rádio e televisão Que a partir deste momento Estão conosco Através da Rede Católica de Rádio TV Aparecida Canção Nova A você através do século XXI A você que está conosco também Através da TV Aparecida E a você que está conosco Através De Ebu Em Mundo Visão A saudação àqueles Que apenas Estão Coligados conosco Em Mundo Visão Santo Padre Diante da imagem do menino Que é coberto E nós teremos agora O anúncio do nascimento do Salvador 25 de dezembro 26º dia do mês lunar Tendo transcorrido Muitos séculos Desde a criação do mundo Quando do princípio Deus tinha criado O céu e a terra Que tinha feito o homem A sua imagem E muitos séculos De quando Depois do dilúvio O Altíssimo O Altíssimo tinha feito Resplandecer o arco-íris Sinal da aliança E da paz Vinte séculos Depois da partida De Abraão Nosso pai na fé De Ur Dos Caldeus Treze séculos Depois da saída De Israel Do Egito Sob a guia De Moisés Cerca de mil anos Depois da unção De Davi Como o rei De Israel Na 65ª semana Segundo a profecia De Daniel Na época da Centênzima Nonagésima Quarta Olimpíada No ano 752 Da fundação Da cidade de Roma Quando No 42º ano Do Império De César Otaviano Augusto Enquanto em todo o mundo Reinava a paz Jesus Cristo Deus Eterno E é Filho E é Filho Do Eterno Pai Querendo santificar o mundo Com a sua vinda Tendo sido concebido Por obra do Espírito Santo Tendo transcorrido Nove meses Nasce em Belém Da Judéia Da Virgem Maria Feito homem Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo a natureza humana Agora Tocam os sinos Em festa Sou o órgão Santo Padre Desvela A imagem do Menino Jesus Colocada Como habitualmente Diante do altar da confissão Irá incensá-lo Sinos da Basílica De São Pedro De São Pedro Em festa Santo Padre incensa A imagem do Menino Jesus A mesma imagem Que no final da celebração Santo Padre Irá portar em procissão E depositar No presépio Construído No início Da Grande Navada Da Basílica Da Basílica Vaticana Homenagem Florial De crianças Provinentes Da Itália Da China Do Panamá República Democrática Do Congo Romênia E do Japão E do Japão Noé 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 Natuzes Nobis Noé 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 Santo Padre, beija o altar. Irei censá-lo. Canto inicial. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Santo Padre, neste momento incensa a imagem de Nossa Senhora de Montserrat, presente do Presidente do Brasil, João Goulart, Paulo VI, por ocasião da sua eleição à Cátedra de Pedro em 1963. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. No nome do Padre, seja filha e do Espírito Santo, amém. Pax buvvis, et o Espírito Tuo. Pratres, enoscamos pecado a nos... Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém O canto do Kyrie com o júbilo e depois o glória O canto do Kyrie com o júbilo e depois o glória O cante do Kyrie com o júbilo e depois o McLaren Amém. 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 Bucai gloria. Con jubilum. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. A segunda leitura da Carta de São Paulo a Tito será lida em espanhol. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor Aclamação ao Evangelho O Diácono vai levar solenemente o livro dos Evangelhos ao ambão, ao som dos metais. Aleluia 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 Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria. É que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Amém, Jesus, Cristo o Senhor, amém, 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 amém. 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 Conheceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu Filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da coorte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo Glória a Deus no mais alto dos céus E paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da Salvação O Diácono agora leva O Livro dos Evangelhos até Santo Padre, que irá beijá-lo E abençoar a Assembleia com Ele. E, na sequência, nós teremos a humilha do Papa Francisco. O Livro dos Evangelhos até O Livro dos Evangelhos até O Livro dos Evangelhos será colocado ao lado do menino Jesus. Sublinhando o grande evento da noite de Natal O Verbo de Deus se fez carne Vamos seguir agora com atenção ao homilha do Santo Padre Na Eucaristia Na Basílica de São Pedro No Vaticano O Papa irá fazer a sua humilha Como já é tradição em italiano Prontamente com Maria, sua esposa, José subiu a cidade de Davi chamada Belém Nesta noite também nós subimos a Belém Para lá descobrir o mistério do Natal Belém, o nome significa Casa do Pão Hoje, nesta casa, o Senhor marca encontro com a humanidade Sabe que precisamos de alimento para viver Mas sabe também que os alimentos do mundo não saciam o coração Na Sagrada Escritura, o pecado original da humanidade aparece associado precisamente com o ato de tomar alimento Agarrou o fruto Comeu, diz o livro do Gênesis Agarrou e comeu O homem tornou-se ávido e voraz Para muitos o sentido da vida parece ser possuir, estar cheio de coisas Uma ganância insaciável atravessa a história humana Chegando ao paradoxo de hoje Em que alguns se banqueteiam lautamente Enquanto muitos não têm pão para viver Belém é o ponto de viragem no curso da história Lá Deus, na Casa do Pão Nasce numa manjedoura Como se quisesse dizer-nos Estou aqui ao vosso dispor Como vosso alimento Não agarra Oferece de comer Não dá uma coisa, mas dá-se a si mesmo Em Belém descobrimos Que Deus não é alguém que agarra a vida Mas aquele que dá a vida O homem habituado desde os primórdios A agarrar e comer Jesus começa a dizer Tomai Comei Este é o meu corpo O corpo pequenino do menino de Belém Lança um novo modelo de vida Não devorar e acumular Não devorar e acumular Mas partilhar e dar Deus faz-se pequeno Para ser nosso alimento Nutrindo-nos dele Pão de vida Podemos renascer no amor E romper a espiral da avidez e da ganância A partir da casa do pão Jesus traz o homem de regresso à casa Para que se torne familiar do seu Deus Irmão do seu próximo Diante da manjedoura Compreendemos que Não são os bens que alimentam a vida Mas o amor Não a voracidade Mas a caridade Não a abundância ostentada Mas a simplicidade que devemos preservar O Senhor sabe que precisamos De nos alimentar todos os dias Por isso ofereceu-nos Todos os dias da sua vida Desde a manjedoura de Belém Até ao cenáculo de Jerusalém E ainda hoje no altar Faça pão partido para nós Bate a porta Para entrar e cear conosco No Natal recebemos Jesus Pão do céu na terra Trata-se de um alimento Cuja validade é ilimitada Fazendo-nos saborear já A vida eterna Em Belém descobrimos que a vida de Deus Corre nas veias da humanidade Se acolhermos A história muda A partir de cada um de nós Com efeito Quando Jesus muda o coração O centro da vida Já não é o meu eu Famento e egoísta Mas ele Que nasce E vive por amor Nesta noite Chamados a ir até Belém Casa do Pão Interroguemos-nos Qual é o alimento De que não posso prescindir na minha vida É o Senhor Ou outra coisa qualquer Depois entrando na gruta Ao vislumbrar Na terra A pobreza do menino Uma nova fragrância de vida A da simplicidade Perguntemos-nos Será verdade Que preciso de tantas coisas De receitas complicadas Para viver Quais são os contornos Supérfluos De que consigo prescindir Para abraçar uma vida mais simples Em Belém Ao pé de Jesus Vemos pessoas que Caminharam Como Maria, José E os pastores Jesus é o pão do caminho Não se compras Com as digestões lentas Longas e sedentárias Mas pede que nos levantemos Rapidamente da mesa A fim de servir Como pães partidos Para os outros Perguntemos-nos No Natal Reparto meu pão Com aqueles Que estão sem ele Depois de Belém Casa do Pão Reflitamos sobre Belém Cidade de Davi Lá Davi Na sua adolescência Era pastor E como tal Foi escolhido por Deus Para ser pastor E guia Do seu povo No Natal Na cidade de Davi São precisamente os pastores Que acolhem Jesus Que acolhem Jesus Naquela noite A glória do Senhor Refugiu em volta deles Diz o Evangelho Tiveram muito medo Mas o anjo Mas o anjo Mas o anjo disse-lhes Não temais Reaparece muitas vezes No Evangelho Esta frase Não temais Parece o refrão De Deus A procura do homem Porque o homem Porque o homem E para que a sua presença Não provoque medo Faça um terno menino A frase Não temais Não é dirigida A santos Mas a pastores Pessoas simples Que estão Não primavam Por garbo Nem devoção O filho de Davi Nasceu no meio Dos pastores Para nos dizer Que dor avante Ninguém Estará sozinho Temos um pastor Que vence Os nossos medos E nos ama A todos Sem exceção Os pastores De Belém Mostram-nos Também Como ir Ao encontro Do Senhor Velam Durante a noite Não dormem Mas fazem Aquilo que Jesus Nos pedirá Várias vezes Vigiar Permaneçam Vigilantes Aguardam Acordados Na escuridão E a glória De Deus Refugio Em volta Deles Permaneçam Vigilantes O mesmo Vale para nós A nossa vida Pode ser Uma Expetação Em que a pessoa Mesmo nas noites Dos problemas Se confia Ao Senhor E o deseja Então Receberá A sua luz Ou então Uma pretensão Na qual Contam Apenas As próprias Forças E meios Mas Neste caso O coração Permanece Fechado A luz De Deus O Senhor O Senhor O Senhor gosta De ser Aguardado E não é possível Aguardá-lo No sofá Dormindo De fato Os pastores Movem-se Foram Apressadamente Diz o texto Não Não ficam parados Como quem sente Ter chegado A casa E não precisa De nada Mas partem Deixam o rebanho Indefeso Arriscam Por Deus E depois De terem visto Jesus Embora sem grande Habilidade Para falar Vão Anunciá-lo De modo Que todos Os que Ouviram Se admiravam Do que Lhes diziam Os pastores Esperar Acordado Ir Arriscar Contar A beleza São gestos De amor O bom pastor Que vem no Natal Para dar a vida As ovelhas Na Páscoa Dirigirá a Pedro E através dele A todos nós A pergunta Determinante Tu me amas? Da resposta Dependerá O futuro Do rebanho Nesta noite Somos Chamados A responder Dizendo-lhe Também nós Sou deveras Teu amigo? A resposta De cada um É essencial Para todo Rebanho Vamos a Belém Assim Disseram E fizeram Os pastores Também nós Senhor Queremos ir E vir A Belém O caminho Ainda hoje É difícil É preciso Superar Os cumes Do egoísmo Evitar Evitar Escorregar Nos precipícios Da mundanidade E do consumismo Quero Chegar A Belém Senhor Porque é lá Que me esperas E dar-me E dar-me E dar-me conta Que tu Colocado Numa manjedoura És O pão Da minha vida Preciso Da terna Fragrância Do teu amor Afim de Tornar-me Por minha vez Pão Partido Para o mundo Prenda-me Prenda-me E eu Te amo Conclui assim Papa Francisco A sua homilia Quero chegar A Belém Porque é lá Que me esperas E dar-me Conta De que tu Colocado Numa manjedoura És o pão Da minha vida Então será Natal Quando Te puder dizer Senhor Tu sabes Tudo Tu sabes Que eu sou De veras Teu amigo Belém Ponto de viragem No curso Da história Lá Deus Na casa Do pão Nasce Numa manjedoura Como disse O Papa Como se quisesse Dizer-nos Estou aqui Ao vosso dispor Como vosso alimento Não agarra O oferece De comer Não dá Uma coisa Mas dá-se A si mesmo E em Belém Descobrimos Que Deus Não é alguém Que agarra A vida Mas aquele Que dá A vida E a partir Da casa Do pão Jesus Traz o homem De regresso A casa Para que se torne Familiar Do seu Deus Irmão Do seu próximo Agora vamos Professar A nossa fé Com o creio Rénoi Pão Canão Do seu Do seu Do seu Amém. 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 Passamos agora para a oração dos fiéis, que o Santo Padre introduz. Caros irmãos e irmãs, unamos a nossa voz ao canto dos anjos, louvemos a fidelidade de Deus e invoquemos dele graça e salvação. Recemos pelo nosso Papa Francisco. A oração será em chinês. Deus, Pai do Verbo que se fez carne, mantenha-o firme na fé. Reacenda nele a esperança e o vista sempre com a sua caridade. A oração será feita em inglês. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pelos governantes e pelas organizações internacionais. A oração será feita em inglês. Deus, Pai do Príncipe da Paz, sustente-os no serviço aos povos, aumente neles o desejo pelo verdadeiro bem e os guie na construção de um mundo mais justo. Rezemos por todas as crianças. A oração será feita em árabe. Deus, Pai do Menino de Belém, livre-os de toda forma de violência, inspire neles a alegria da vida e acompanhe o seu crescimento em santidade e sabedoria. Rezemos pela vocação dos sacerdotes. A oração será feita em francês. Deus, Pai do Sumo e Eterno Sacerdote, chame muitos jovens ao presbiterado, alimente neles a paixão pelo evangelho e os inspire a dar a vida pelos irmãos. Rezemos pelos pobres e pelos que sofrem. A oração será feita em russo. Deus, Pai do Sol, que apareceu na escuridão, ilumine-os com a sua presença, reabra diante deles as portas da vida e os preencha com a sua providência. O Pai fiel e providente, acolha o nosso louvor e a nossa súplica e faça-nos participar da salvação revelada para nós no Teu Filho feito homem. Ele vive reina por todos os séculos dos séculos. E agora passamos para a liturgia eucarística. Alguns fiéis levarão até o Santo Padre as ofertas para o sacrifício e o canto do ofertório. Interessante que, nesta Missa Solene de Santo Natal, a primeira família é de Joinville, Santa Catarina. O nosso querido amigo Murilo César Klein, a sua esposa Viviane e os filhos Leonardo e Manuela. É uma alegria o Brasil ser representado por esse casal catarinense, que leva ao Santo Padre as ofertas da Santa Missa. Uma família do Brasil, uma família da Bélgica e uma família de Roma. Uma família da Bélgica e uma família da Bélgica e uma família de Roma. E, nesta procissão das oferendas, o nosso olhar também para Renato e Giliade, vai para todas aquelas populações no mundo inteiro que, hoje, nesta noite, não podem festejar o seu Natal. Ou seja, por questões de guerra, de conflitos. Como também na Indonésia, que foi avalado nos dias atrás pelo tsunami, o Papa, durante o último Ângelos na Praça São Pedro, convidou-o todos a se unirem na oração pelas vítimas e os desabrigados, por todas as pessoas atingidas. E o nosso olhar também nessa procissão das oferendas, o sofrimento de tantas e tantas pessoas. Queremos também trazer e colocar sobre o altar. Mas, ao mesmo tempo, gostaríamos de colocar também as esperanças. e o nosso Brasil entra nessa esperança. Nosso povo tão sofrido, tão carente, mas que não deixa de sonhar. Tantas vezes, Papa Francisco nos disse, não deixem de sonhar, mas sonhar alto. E esse sonho é que nós tenhamos no nosso país, um país digno de ser chamado Brasil. Que respeite cada um. Que dê conforto e esperança. Esperança de que as coisas possam melhorar. E que o direito à vida, o direito a ter uma vida melhor, seja um direito de cada um e não de poucos. E refletindo toda essa dimensão da esperança, Silvani, eu sempre digo, ninguém melhor para nos servir de modelo, de exemplo, do que o próprio Deus. Quando Deus nos dá o Filho como o maior presente para a humanidade, aquele que vem para devolver a dignidade do ser humano perdida no pecado original, ninguém melhor do que Deus para dizer para nós que vale a pena alimentar no coração a dimensão da esperança. E se Deus não perdeu a esperança conosco, por que nós temos que perder a esperança com os outros nossos irmãos e irmãs? Vamos acreditar que conversão é possível. Vamos acreditar que mudanças são possíveis na vida de todas as pessoas. E muito significativo isto que tu nos fizeste refletir ainda pouco. Uma Eucaristia, uma Eucaristia de Natal, não pode ser uma Eucaristia insensível às realidades das pessoas, às realidades do mundo. Hoje, quando nós temos a graça de celebrar o Natal numa família, numa comunidade, nós não podemos jamais esquecer que tantas pessoas não têm essa graça. Por N situações, pensemos, por exemplo, toda essa situação nessa semana do tsunami. Tsunami, quantos tsunamis na vida das pessoas, pessoas que sofrem, pessoas que passam por grandes provações, provações de saúde, provações de falta de trabalho, provações por falta de não ter o que dar de comer aos filhos, sofrimentos que são palpáveis na vida de todos nós quando a gente olha ao nosso derredor. Então, que o nascimento de Jesus nos torne pessoas mais sensíveis, nos torne pessoas mais pés no chão da vida. Em primeiro lugar, para que nós, interiormente, possamos agradecer a Deus pelo que temos, pelo que somos, mas, ao mesmo tempo, não fecharmos os olhos à realidade das pessoas com quem nós convivemos. Eu tenho escrito para tantos amigos que nos ajudam nas ações sociais e sempre digo que a melhor forma de acarinhar a Deus é a caridade. fazer o bem, fazer caridade, porque a caridade apaga muitos pecados que estão no coração humano. Vamos fazer o bem, é a nossa sensibilidade. Se nós temos coisas, nós podemos partilhar essas coisas. Não precisamos viver num consumismo exacerbado que não leva ninguém a lugar nenhum. E, nesse momento, o diácono incensa a assembleia litúrgica. A fumaça do incenso é a oração da comunidade que sobe a Deus. Entreguemos a Deus a nossa vida, as nossas famílias. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. A doutrina é a nossa vida. O que o nosso sacrifício seja aceito por Deus. Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam os seus dons. E dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Dóminos, óbiscomo. E com o Espírito Tuo. Sustum corda. Amemos a Dómino. Graças, hagamos Dómino a Deus nosso. Dinho é justo mes. Verdinho é justo, né esteco, né salvatário. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. No mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. santos, 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 e os santos, 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 santos. curvemos, santos, santos e não esc airlines, cantos, muitas Grands Cresc fr bothintes, cantos, santos e não esc magistrados. Amém. 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 Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a Noite Santa, em que a Virgem Maria deu ao mundo o Salvador. Veneramos também a mesma Virgem Maria e seu Esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, as oferendas dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Na noite em que ia ser entregue, lhe tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos à voz ao Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo. Dignai-nos, ó Pai, com bondade, as oferendas dos vossos servos e de toda a vossa família. Adoremos o corpo de Cristo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo. Dignai-nos, ó Pai, amém. Dignai-nos, ó Pai. o fato e nem a comemoração. Adoremos o sangue de Cristo. Eis o mistério da fé. Amém, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho. Da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cale-se da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires. João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. e todos os vossos santos. Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensino, ousamos dizer. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensino, ousamos dizer. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensino, ousamos dizer. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensino, ousamos dizer. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensino, ousamos dizer. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensino, ousamos dizer. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensino, ousamos dizer. Obedientes à palavra do Salvador e formados por sua divino ensino, ousamos dizer. E o momento, então, o abraço da paz, esse gesto que nós queremos que chegue a cada um de vocês. Padre Renato, paz do Senhor esteja contigo e um feliz Natal Feliz Natal contigo, Silvonei, com a tua querida família Paz de Deus contigo, Giliarde, com a tua família em Santa Catarina Que sejam todos abençoados por Deus nosso Senhor A paz de Cristo recebida e transmitida também a você, Padre Renato Silvonei, a todos que são caros, a todo o povo brasileiro A todos os países de língua portuguesa ao mundo A paz que vem do Menino Jesus nesta noite santa de Natal Que a paz e a alegria chegue a cada lar brasileiro, a cada lar europeu A cada lar africano, a você que está conosco através das emissoras de rádio e televisão No continente europeu, mas também no continente africano Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Papa Francisco comunga nas duas espécies E tem início a distribuição da comunhão Teremos o canto de comunhão Agnos Antífona da comunhão Entre os esplendores dos santos do seio da aurora Eu te gerei Na última sexta-feira, o Papa Francisco, na Sala Paulo VI Encontrou os funcionários Da Santa Sé, do estado da cidade do Vaticano Com suas respectivas famílias para As tradicionais felicitações de Natal E na ocasião, o Papa Falou mais uma vez sobre a natividade de Jesus Celebrada no mundo inteiro E explicou uma coisa interessante O Natal é por excelência uma festa alegre Mas muitas vezes percebemos que as pessoas E talvez nós mesmos Estamos preocupados com tantas coisas Que no final, não há alegria Ou se existir, seria muito superficial Mas por quê? O Papa respondeu a essa questão citando Uma expressão do escritor francês Lyon Blois Só há uma tristeza A de não ser santos Logo, o contrário da tristeza É a alegria Que está ligada ao fato de ser santos E a mesma coisa acontece Com a alegria do Natal Francisco convidou então A olhar o presépio Quem está feliz no presépio? E ele mesmo respondeu Quem está feliz no presépio São Nossa Senhora e São José Eles ficaram repletos de alegria Ao olhar o menino Jesus na manjedoura Ficam felizes porque depois de tantas preocupações Aceitaram esse dom de Deus com muita fé e amor Eles transbordam de santidade De alegria E muitos podem pensar que isso é fácil Porque são os pais de Jesus Mas pelo contrário, não foi fácil para eles Pois não nasceram santos Mas se tornaram santos Francisco recordou ainda A grande alegria dos pastores Eles são santos porque Ao receberem o anúncio do anjo Foram imediatamente até a gruta E viram o sinal que a estrela Lhes havia indicado Uma criança da manjedoura A santidade, disse o Papa Deles está representada Na sua capacidade de maravilhar-se Diante dos dons de Deus Das suas surpresas E nesse caso O maior presente É a nova surpresa É Jesus Olhando para o presépio Vemos outros tantos personagens Que vão adorar o recém-nascido Que representam as diversas classes Da sociedade E o gesto deles é Santificado pela presença Do menino Jesus Que veio entre nós E o Papa falando Aos funcionários da Santa Sé Disse também Que ali há muitos santos Há santidade E disse Esse já é o meu sexto Natal Como bispo de Roma E confesso que aqui Conheci muitos santos e santas Geralmente são pessoas Que trabalham no escondimento Com simplicidade e modéstia Mas são pessoas alegres Devido a sua serenidade interior Que transmitem aos outros E de onde vem essa serenidade? Perguntou o Papa Por vem sempre de Jesus O Emmanuel O Deus conosco Ele é a fonte da nossa alegria Tanto pessoal como familiar No trabalho Não tenhamos medo Da santidade Disse o Papa Pois ela É o caminho Da alegria Aos funcionários da nossa alegria Aos funcionários da nossa alegria Aos funcionários da nossa alegria O anxiety O stopped Aos funcionários da nossa alegria Amém. 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 E hoje, Padre Renato, nós temos uma grande surpresa, a iluminação, uma nova iluminação que nos traz a beleza dessa grande Basílica de São Pedro. Iluminação a LED, em que, recordamos, trazem detalhes, quem sabe, nunca vistos antes. Exatamente, porque essa iluminação a LED, ela recupera o brilho, essa coisa fantástica dos vários mosaicos que nós temos dentro da Basílica. São 780 aparelhos construídos e que utilizam mais de 100 mil LEDs, sistema sem composto que vai gerar uma diminuição da energia em até 90%. Mas, além disso, a beleza de poder ver com uma luminosidade diferente, a belíssima Basílica de São Pedro. E um detalhe interessante, Silvoneia, que poucas pessoas sabem que na Basílica não tem pinturas, existem somente mosaicos. Oremos, Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nosso Salvador, dai-nos alcançar por uma vida santa, seu eterno convívio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, o rito de conclusão com a benção solene do Papa Francisco. Dominos, o bisco. É o conselho do homem. Inclina-te-vos, ad benediccione. Inclina-vos para a benção. Ó Deus de infinita bondade, que pela encarnação do Seu Filho expulsou as trevas do mundo e com Seu glorioso nascimento transfigurou esta noite santa, expulse dos vossos corações as trevas dos vícios e vos transfigure com a luz das virtudes. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador, derrame em vossos corações a sua alegria e vos torne mensageiros do Evangelho. Aquele que pela encarnação de Seu Filho uniu a terra ao céu, vos conceda sua paz e seu amor e vos torne participantes da Igreja Celeste. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Filho, Espírito Santo, descenda sobre vós e mane ad sempre. Amém. A missa terminou Vamos em paz E que o Senhor Nos acompanhe Teremos agora o canto D'Antífona Mariana Alma Redemptoris Mater Depois o canto Adeste Fidelis Com a procissão O Santo Padre que irá levar A imagem do Menino Jesus Até o presépio construído Na entrada Da Basílica Vaticana Ave Maria Redemptoris Mater Que ver via Celi portamanes E se amares Sunturrei calentí Surgere pintura Música 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 Vieto Prius, Aposterius, Padre Elisatore, Subensino Dame, Pecatorum Miserum. Santo Padre agora se despede do altar e irá tomar nos braços a imagem do Menino Jesus, acompanhado por algumas crianças, que levam também uma homenagem floreal. Em procissão, vão até o presépio, na entrada da Basílica, onde o Santo Padre irá fazer um ato de veneração. E o canto Adeste Fidelis. O Santo Padre irá fazer um ato de veneração. O Santo Padre irá fazer um ato de veneração. O Santo Padre irá fazer um ato de veneração. O Santo Padre irá fazer um ato de veneração. O Santo Padre irá fazer um ato de veneração. O Santo Padre irá fazer um ato de veneração. pelo corredor central da Basílica Vaticana. A CIDADE NO BRASIL Papa Francisco, gotendo nos braços, a imagem do menino Jesus se dirige para o presépio na entrada da Basílica, presépio que é talvez a mais antiga forma de caracterização do Natal. Recordamos, foi São Francisco de Assis, na cidade italiana de Grecia, e o ano era 1223, o primeiro a usar a manjedoura, com figuras esculpidas formando um presépio, tal qual o conhecemos nos dias de hoje. A ideia surgiu enquanto Santo Elia, numa de suas longas noites dedicadas à oração, um trecho de São Lucas que lembrava o nascimento de Cristo. Resolveu então montá-lo em tamanho natural em uma gruta de sua cidade, que restou desse presépio em conta-se atualmente na Basílica de Santa Maria Maior, aqui em Roma. Presépio que significa, em hebraico, a manjedoura dos animais, mas a palavra usada também com frequência para indicar o próprio estábulo. Jesus, ao nascer, foi reclinado em um presépio que provavelmente seria uma manjedoura, como as muitas que existiam nas grudas naturais da Palestina, utilizadas para recolher os animais. Recordamos também o grande presépio, não? Giliade, que temos na Grande Praça São Pedro. Este ano, o presépio e a árvore de Natal, que foram presentes de duas regiões do norte da Itália, Silvonei e Padre Renato, que, coincidentemente, foi duas regiões que deram origem a muitas das nossas famílias, especialmente do sul do Brasil. O presépio, este ano, a escultura é em areia, foi uma doação do Patriarcado de Veneza, especificamente da cidade litorânea de Iésulo, na província de Veneza. E o presépio, então, que é do Busco do Cancílio, justamente do norte do Friulho e Veneza e Júlia. Já na conclusão, enquanto o Santo Pátrio faz um aumento de adoração, gostaria de agradecer a presença de Giliade sua, mais uma vez, obrigado pela sua presença, Padre Renato também, mas o meu agradecimento vai com todo o nosso coração, porque o Padre Renato volta ao Brasil depois de um período dos seus trabalhos aqui no Vaticano, também nas Catacumbas, São Calixto, e vai para Joinville, para a sua terra. Eu creio que Joinville está em festa nesse período, porque nós estávamos em festa em ter Padre Renato conosco, e agora vocês vão ter Padre Renato. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua amizade, e que você leve o nosso carinho, o nosso amor também, e reze pela gente, como diz o Santo Padre, porque você já conquistou um coração, um coração de tantos e tantos brasileiros. Muito obrigado, Silvonei, e que Deus de verdade nos abençoe, e que sejamos sempre pessoas encantadas, animadas e entusiasmadas com a presença do Menino Jesus no coração. E vamos doar a vida, que é o que mais significado tem para cada um de nós. Neste momento, onde Deus se faz presente em cada oração, em cada família, em todos os lares, gostaria de expressar também o nosso carinho a todos vocês que nos seguem, através do rádio, da televisão, através do Vaticano, desejar a vocês um feliz e santo Natal. que este Natal você possa sentir a presença de Deus, esta presença da paz, do amor e do perdão. Feliz Natal, na paz de Deus, que pode todas as coisas, pois só para o Senhor, pois para Ele, nada é impossível. Feliz e Santo Natal a todos vocês, recordando que amanhã estaremos transmitindo ao vivo, a partir das nove horas da manhã, a mensagem do Santo Padre, e a sua bênção, Urbe et Orbe, para a cidade e o mundo. A sua mensagem de Natal. Nos estúdios, Gilberto Gava, para Renato dos Santos, e Silvonei José. Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz e Santo Natal a você. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.